Ainda não sabe como acessar a plataforma? Vamos te ajudar! O primeiro passo é acessar o portal do associado, inserindo a sua matrícula e senha. Depois de logado, clique na aba Benefícios, depois em Minha Escolha. Solicite o benefício da plataforma LUC e, em seguida, copie o código. Após seu código ter sido gerado, acesse o site da LUC, direto no botão Saiba Mais ou digite no seu navegador, www.luc.com.br. No canto superior direito, clique em Entrar e insira seu e-mail e senha. Se você ainda não tem acesso ao LUC, vai precisar criar um cadastro. No canto superior esquerdo, clique nos três tracinhos e, em seguida, em Minha Conta. Ainda no canto superior esquerdo, clique em Gift Code. Cole o seu Gift Code, gerado no portal do associado, e, na sequência, clique em Resgatar. Pronto! Agora você já pode acessar o catálogo ilimitado da LUC no seu computador, smartphone, tablet e na TV. Com a LUC, você conta com diversas opções de filmes, séries, documentários e shows para assistir à vontade. Mas lembre-se, o benefício é válido durante 30 dias. Para renovar seu plano, basta seguir esse passo a passo novamente ao fim do prazo. E aí, já escolheu seu benefício? Escolha o LUC! mesmo aqui! Música 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 Obrigado.